A sensibilidade dele tá diferente, mano. É, eu vi o moleque jogando aqui e falo, caralho, tá amarrado. Até quando cai de paraquedas, Gabriel. O bonequinho tá molinho, molinho. Tanto faz, porque você vai pro V-Bucks, não vai? Tá zoado. Tocou pro V-Bucks logo. Ô, Gabriel, não tem a noite todo não, tá? Porque o seu serve, o seu serve. Sua conta é japonesa. Serve o V-Bucks. Você já tava batendo o bagulho lá, né, Rogério? Caralho. Batendo o quê? Você tava batendo o bagulho aí, né, mano? Por quê? Tá nove já o seu nível. Ah, é? Tem que comprar o saldo mesmo. Ô, Gabriel, filho da puta, não tem a noite toda não, ô, caralho. Esperança, porra. Morra, vai, tá ou não vai? Eu tava lá, mano. Deixa eu ver lá o que acontece, mano. Porque senão eu tenho que forcar alguém. É, vai lá ver lá, vai. Senão você vai acabar matando todo mundo aí. O que que acontece, minha filha? Não vai, não tava entrando nada. Não entra. Entra aí, pra x. Tô entrando. Morra, eu já... O quê? Comprar PCN. Comprar PCN, pronto. Só comprar... Claro que tem. Tem pela terceira vez, cara. Tá, eu não aprirei. Morra, morra, eu passo no Covid e vejo. Eu espero um dia. Causa em Rogério. Ô, Rogério. Fala. Manda o passe pro seu amigão aqui. Manda quem? O passe. Eu não tenho, cara. Eu vou mandar o Covid quando você entrar. Você não comprou nem pra você ainda? Não, esse daí eu... Como eu já... Eu ganhei o... Ah, o clube. Ganhei o clube? Eu já ganhei todos os personagens. Ah, o clube é bom, hein. Eu comprei o clube. O Gabriel fala que é... O clube tem que ser, dá pra comprar o cartão, né? É um... Uma... Reiniciou. É uma fornalha. É uma... Eu te chamei. Agora você falou mal, né? Manda, eu tô te chamando. Tô te chamando. Por que você não entra? Nossa, mano. Que dificuldade, hein. É só matando um que não pode. Ficou mandando o convite. Ué, sumiu. Reiniciou de novo? Não, mano. O Gabriel tá de sacanagem, né? Só pode, mano. Puta, que pariu, véi. Não é possível, mano. Convidei de novo. Caralho, hein, meu irmão. A dificuldade tá gigante, hein. Eu não sei o que tá acontecendo. Deu? Agora deu pra dar pronto. Pronto, deu. Deu? Deu? Eu não tô te escutando, amor. Gabriel, nem tô aqui. Gabriel, entra, filho da puta. Nossa, mano. Ah, é por isso. Que merda, mano. Ai, gordo. Que dificuldade do caralho. Não, o primeiro convite pra caralho pra ela, daí foi quem tá no grupo sem querer. Daí na hora que eu entrei, ela saiu pro teu grupo. Vira a câmera, Ricardo. Nossa, quase que o Rogério fez uma duplinha aqui já, de raiva do seu. Ah, eu tava quase jogando solo já. Demor da porra, mano. Todo mundo nível 1, e o do contra aí tá no nível 9 já, ó. Caralho. Pra cima, veja aí. Ó, o moleque foi no Combine e falou que não tem cartão da PSN no Combine. Não tem mais. Ah, mas às vezes não tem, mano. Aqui no Family Martins teve uma vez que não tinha. É, teve uma vez que não tinha, que eu fui lá. Mano, eu nunca vi. Sempre que eu fui, tinha. Ou o Ricardo é meio mesmo, né? Tem aquele do lado do caixa, mas do lado do coisa. Vou marcar qualquer lugar. Lá do lado das revistas, por lá também tem. Ó, vou na Costa Chink. Qualquer lugar que eu nunca joguei. Costa Chink. Eu não fui em lugar nenhum também. Ô, Alex. Não abri nada. Eu abri só esse cantinho aqui, Gabriel. Ele não tá te ouvindo, mano. Só esse cantinho aqui, ó. Não, pergunta pra ele se dá pra dar o V-Bucks lá, se dá pra comprar com o Paz. Não, não dá. Não dá pra dar coisa com o V-Bucks. Tem que dar com... Ah, não sei o que ele compre dois de mil. Se a gente tiver dois de mil dá pra comprar. Vocês vão me dar passe? Que dá passe? É, dá passe com o Ricardo? Ah, pro Ricardo não, mano. Na moral... Como que faz essa porra desse bagulho? Manda passe pra mim, caralho. Passe pra mim, porra. Não, o Gabriel falou pra comprar dois V-Bucks de mil. Ah, tem que escolher a missão? Vamo pra passe pro pai aí, viu? Obrigado. V-Bucks? Mor, de dois a duzentos dá? A minha filha... Que porra é essa? De dois a duzentos o quê? Mano, cês tão de rosto. Mas não dá, cês não tem como se fazer isso. Vai, pulei, pô. Mor. É muito V-Bucks, é 950 V-Bucks de passe. Tem um mais um pra mim, o V-Bucks também quer. Mas não tem como mudar com V-Bucks de passe, amor. Vou falar de novo. Ah, é verdade. Tá bom. Mano, o Gabriel... Deixa o V-Bucks, deixa o V-Bucks. O passe não aumentou? Eu fiquei sabendo que ia ser mil e quinhentos, não aumentou não? Não, tá 950. Comprei agora. Tá bom. Eu ouvi uns boatos que ia ser mil e quinhentos V-Bucks, mano. Mas ainda bem que não, né? Tinha que dar uns dois mil e quinhentos V-Bucks, daí sim. É, é muito caro mesmo. Perdi o drop, que eu tava conversando com esse bando de louco. Cala a boca, filho da puta. Meu Deus, mano, nunca vi, mano. Nossa, mano, Gabriel, cê vai dar o passe pro Ricard e não vai dar pra mim, hein? Nossa, mano, eu tô amarrado, não anda? O Alex se foda. Meu Deus, cara. Agora eu sei que eu tô aqui, né? Eu não sou obrigado a dar passe pra ninguém. Você deu passe pro Ricard, mano. E tem bot aqui, é isso? Tô vendo? Tem, tem. NPC. Cara, tá cheio de bot aqui, mano. Amor. Que? Nada, nada, nada. Que isso, mano? Mano, eu só tô ouvindo bot. Tô ouvindo um monte de bot também. Só que eu não tô vendo eles. Cadê o bot? Ô, essa nova grudenta aqui, tá da roda, viu? Ela estoura espalhando, velho. Tem um cofre aqui, viu? É, eu sei. Tem que achar o bot boss aí. Nossa, que legal. Mano, que bando de arma inútil que eu achei aqui. É, tem umas armas novas, né? Ó, isso aqui que eu tô uma shot, cara, mano. Eu nem testei, nem sei se é bom ou ruim. Mas o cara por aqui, cara. Será que não é tudo bot, não? Eu tô ouvindo... De beleza, né, tipo. Ah, é o Tig, que eu gosto? Não, não é, não. Ah, ele tem sim o cartão. Eu vou abrir lá, viu? Tem, tem o cartão, já. Tem os cofre, tem os cofre do lugar. O que é isso? Tem quebrador de escudo, voltou. O quebrador de escudo voltou. Ah, esse eu vi. Corre com o boneco, Gabriel, pra você ver como tá diferente. É, eu vi. Tá amarrado, cara. Tá meio estranho, né? Correr e atirar essa aqui, dá pra correr atirando? Ele corre meio torto, né? Sei lá. Tá estranho. Eu não tô ouvindo os baús, cara. O que que tá acontecendo? Botou o baú azul. Ah, é? Pra todo mundo, então? Não, pra mim tá aparecendo, viu? O barulho? É, o barulho também. Meu, não tava aparecendo barulho não, mano. O problema é que tá aparecendo. Nossa, mano, um monte de coisa que eu não sei, velho. Que essas armas aqui, empunhadura, não sei do que. Deixa eu ver essa aqui que eu tô, o que que é? Faz tudo. Qual essa que é a melhor? Deixa eu testar. Vou levar as duas pra testar, né? Isso aqui é uma doze? Olha o doze. Tem uma doze que é um... Ela dá um monte de tiro. Ouvi. Eu falei que tá, cara. Não, mas não tava. Eu peguei um tesouro que eu não ouvi o barulho dele. Ah, esse mito de ralhado eu não vou pegar, não. Essa bosta. Ah, entendi o negócio aqui da arma, então ela tipo, ela vai tendo acessório conforme a realidade. Tipo, se ela é verde ou acessório, azul dois, é isso, né? É, azul tem quatro acessórios, no caso que eu tô agora. Tu é roxa, tem três acessórios só, viu? Ué, porque a minha tem quatro. Agora achei uma roxa que tem três. Ah, tem três lugares, mas tem três acessórios só. Dá pra pegar mais, será? Ah, tá. O meu tem quatro acessórios, mas só tem dois que tá com coisa. Eu tenho três cada um de roxa. Eu tô com duas roxa. Tem que entender direito isso aí depois. Eu acho que não dropa, não. Eu acho que é da arma mesmo. Quando você pega ela de realidade maior ou menor. Eu acho. Ô, eu tô surpreso pra você, ó. Ô, Gabriel, mini shield e goju dá pra viver andando, tá? Ô, peraí, ó. Olha essa pistolinha aqui, ó. É Netflix. É Netflix? Opa! Toma. Obrigado pelas munição. Vocês mataram um monte de bot aqui, não? Eu achei o bot aqui agora. Esse MG aqui, eu vou usar. É, eu quero testar, mano, matando uns bot ali. É estranho, mano, ele anda devagar mesmo, né? Tá andando meio lento, né? Não, ele tá andando que nem sem disparada, né? É. E não tem disparada mais, parece. Só disparada normal, aquela que você usa o botão pra correr mesmo. Você usa o botão pra correr mesmo? E anda agachado pra você ver. Tá mais lento também. Olha agachado. Nossa, agachado tá ridículo. É. Mas não faz barulho. Nossa. Olha aqui, olha aqui. Ah, se não dá pra escutar o cara de verdade, aí é zoado. É zoado não, é bom. Olha como você fez isso! O que que ele fez, Alex? Ele... Eu vou voar com o meu carro, pera. Ele não voa? Ah, ele não voa, mano. O Octane não tá voando, mano. Ah, tem uma fenda aqui, ó. Como assim, é os bot? Nossa, mano, pra construir tá ridículo, véi. Porque ele não corre mais com os buildando. Meu Deus, mano, é muito estranho. Roubei! Ela tá carregando, mano, a arma. Era bot essa porra aí, né? Tô tá minhas armas nos bot aqui, viu? Aliás, nem sei se não apareceu nos bot. Isso aqui é Scar? Ah, parece uma Scar, mas não é Scar, não. Não é Scar, não. Só parece. Vou dar uns tiros aqui no bot, vamos ver. Ah, mas ela é precisa ali, viu? Eu tenho que pegar material, viu, pô? Material, viu? Oxi! Matando o bot aqui. Tô indo pro lado da safe aqui já. Mano, o Gabriel tá jogando sozinho, esse fusão. Eu vim pegar só o previsão do tempo. Ah, é, tá duplinha. Tô cara... Ah, acho que eu vou mudar meu nome, hein, Rogério? Eu vou pôr Netflix, o que você acha? Net... Que bota, hein? Ah, ele tá me chamando de Netflix, eu vou pôr Netflix. Fica bom. Pode tomar. Legal, eu gostei da ideia. Esse é a Cassie, esse aqui, deixa eu ver. É, não. Tem uma mirinha aí, viu? Tem tipo uma mirinha também. É, tem uma mirinha, ela tem três acessórios. Eu tô com a roxa também. Eu tô com a... A SMG é boa, viu? Eu tô com a tipo Scar, parece Scar. Ela é, eu tirei com ela agora aí nos bot, parece que ia dar um daninho bom, hein? Tem um jump aqui, viu? Ô, o Gabriel, vou testar o kit, ó. Peraí, deixa eu tomar um dano de queda, um pouquinho, pra ver o tempo que... Funciona, funciona. Aí, ó, 88. Tem um kit aqui, vou usar. Uso. Ah, muito rápido, cara. Ah, isso aí, velho. Pô, usa muito rápido, 20 de vida. Você soube, Rogério, disso? O quê? Mas será que o shield também funciona assim? O shield, eu não sei, mano. Tipo, tá com 80 de shield, toma o Godill, não sei, já pegaram. Vou voar, viu? Quem catou? Cadê o Godill que me deram? Ah, você foi fechada pra fentona, viu? Mas é isso aí, já. Também é tomou o Godill, cara. Ah, pegou? Então tá bom, de boa. Achei que tinha um guardado só. Ó lá o trem. E o trem, dá pra entrar no trem? Pô, tem que achar uma tretinha. Vamos pegar o trem aí. Muta no trem. Como é que faz pra entrar? É só ficar na frente dele, ele te atropela e você sobe nele. Sério? É. Quer ver, ó? Tem um badal aí em cima do trem, atira nele. Pulou aqui, ó. Pulou aqui comigo. Tá de escudo, viu? Levou muito dano. Já matei. Como é que faz pra ir no trem, caralho? Eu tô nas costas deles. Tem que descer, tem que descer quem tá comigo. Atira. Tô indo, tô indo. É que a gente tava no trem. Cata comigo, viu? Eu tô indo. Meu Deus, que é isso? Tô bugado. Meu Deus, fudido. Tô morto. Calma. Voltei correndo. Nossa, mano. Mas meus bits são tudo estranho. Eu tô no raio, eu tô no raio. Eu dei dano neles bastante, só que eu não matei, não. Vai ter que sair daqui, mano. Deixou-o sozinho. Aqui, ó. Tô junto. Vai até aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Cadê? Tem cara na montanha atirando, viu? Tô matando. Tá morto. Aqui, ó. Derrubei. Boa. Você só viu... Nossa, eu tô morto. Morri. O cara tá aí, ó. Só matar. Boa. O cara aqui dentro, aqui, ó. O Congério. Matou? Tá ali dentro com ele. Tá ali dentro com ele. Tá ali dentro com ele. Matou, matou, matou. Tem outro time que chegou, viu? Ai, caramba. Chegou mais cara, meu. Chegou mais cara mesmo. Morri, me levanta. Não, ajuda a lecruz, ajuda a lecruz. Derrubei um. Nossa, eu tô ouvindo o barulho do tiro do cara bem baixinho. De longe. É só um tete, tete, tete. Se cair de cima da montanha, viu? Vários. Tem um monte de cara, mas eu tô sem material já. Vai vir esse aqui. Quem tá comigo? Morri, morri. Fecha aqui, fecha aqui. Fecha aqui. Fecha nós aqui. Fecha nós aqui. Irrila nós. Aproveita. Pegue. Fecha, fecha, fecha. É, rila que os caras tá querendo rushar. Fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Eu. E eu primeiro, eu tô morrendo. Rápido. Não, pode pegar aí. Chegou a tempestade. Eu preciso de material só. Eu não uso, não. Gente, vai ter que sair daqui vazado. Vamos levantar ele rapidão. Eu vou usar bolinha no pé da gente. Vai. Como que não morreu? Cai embaixo, pra baixo. Fui pra frente. Vai, vamos. Tem 18 de vida. Tem um maluco aí com vocês aí, viu? Tem 18 de vida. Não tem nada. Nossa, ele corre amarrado, mano. É, tá meio estranho. Tô aqui, ó. Eu levei o 2 ali, viu? Ah, dá pra curar dano, né? É o que você falou, né? Dá pra curar dano. Tem mini pra mim aí? Ah, mini não, gojoo? Não tem nem mini, nem gojoo, nem tifu, nada. Mano, um deles lá saiu muito cagado. Dei 70 de dano ali no safe, mano. Não morreu, velho. Nossa, mano, eu derrubei 3 caras e só morreu um, velho. Pois é. Nossa, cheio de builds no chão aqui, mano. Parece que tem carinha das builds, mano. Mas não tem, ó. Ó, dá pra escalar da hora, ó. Vamos parar lá. Deslugar. Tem escalada dupla, vocês viram? Eu vi. Ô, tô sem material, pessoal. Não é bom pra brigar, ó. O carro relamo aqui, o carro relamo aqui. Relamo o cara aqui. VR. Tá aqui comigo, eu não posso avançar muito. Pra que que serve esse PM de bosta? O quê? Esse PM. Cabo shield, joga. Já joguei isso, pessoal. Não, porra, gente. Derrubei um. O cara combatei... Em cima da árvore. Boa. Derrubei dois. Falta mais um. Derrubei três. Falta mais um, gente. Derrubou todos, hein? Falta um. Derrubei três. Tem um faltando. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Me dá uma... Tá aqui comigo. Aqui, ó. Embaixo, na parte de fora. Sai uma cura, por favor. Ai, me deu uma só. Heroína, heroína. Não, é outros caras, outros caras, outros caras. É outros caras, meu irmão. Ah, merda, bicho. Eu não tenho cura, mano. Nossa, me deu uma. Eu não tinha vida, né, mano? Ó, o Godil tá a mesma coisa. O cara tá bem aí, mano. Tampa, tampa, tampa. Nossa. Nossa, a mãe ainda. Comeram eles. Ai, meu Deus. Que doze que é essa? Fudeu, topo. Foi dois demais. Fudeu bastante. Foi bom pra tudo logo. Olha, o cara imortal, bicho. Vai apertar já ou vai voltar pro logo? Pode apertar, eu acho, hein? Apertei, então. Outro lugar, né? Pra conhecer. Aí já foi no ruína das bobinas agora? Ruína das bobinas. Caiu no costa xixi e foi no ruína. Olha só, pai, só tem um aqui. Hã? Poxa. Tem um teu aqui que não é o meu. Achei. Ô, mano, eu tava com um material, fui e acabou muito rápido essa lavada lá. É, tá diferentão o negócio. Foi bom então. Ai, não vai ficar assistindo. Cara, mano. Eu também não. Cara, viu? Então, o fio tá muito ocupado hoje. Tá. Ó, voltou as bandeiras. Bandeira é bom. Voltou tudo, né? Voltou a bandeira, voltou a ilha, voltou... Voltou carro. É, não voltou, né? É o que tava naquela vez, né? Tem prazer de procurar a caçada. Só é a caçada mesmo. Mas você chega só tem ela, pai. A base dele. Tá falando, escolhe uma tarefa pra fazer, mas eu não consigo escolher. É, eu escolhi R2, escolhe. Eu escolhi de ladrador com o Spingard, que acho mais fácil. Ah, mas ela já tá aqui, né? Não é a mesma. É, vai, marca aí, marca aí. Lugar que não foi, hein? Tá, deixa eu ver. Aí, a gente acabou de ir, caralho. Eu não marquei lugar nenhum. Ah, você não marcou? Tô louco. Não. É... Ah, qualquer lugar, caralho. Aqui, ó. Lar do luxo, foda-se. Não é melhor ir nos cantos, então, por medo? Albergue rebelde? Tanto faz, cara. Ele foi lugar nenhum. Ficou na costa chique, na ruína das bovinas. Então, vamos aí nos cantos aí, né? Vai andando igual não é feio na última. Estou de passada, né? Hã? Fica marcando um monte de lugar. Nossa, o boneco tá muito molão, cara. Olha isso. Parece que ele tá meio bobadão, né? É? Bobão. O braço dele fica todo molo. Olha aí. Meu Deus. Parece de borracha, boneco. É? Olha aí. Nossa, olha aí. Meu Deus, mano. Dá pra você ficar do lado pro outro. Aquela asa delta normal lá de segurar pelo braço. Aí, ó. Esse daí parece que tá molão. É. Tá molão laço, bicho. E esse bot? Porra, não escala. Ah, não escala, mano. Vai tomar no cu. Olha o cara caindo aí. Caiu, não sei. Caiu, não tem nada. Porque eu tava tentando escalar ali. Uma dozezinha. Pode mandar vir. Eu não tenho nada, velho. Pior caçado já pra ver se é bot ou não. Acho que é o botasso. Poxa, cara. Ou não. Não é bot não. Eu acho que não. Quando o Gabriel mata, não é bot. É incrível. Eu não acho. Eu não sei se é bot, cara. Extraiu só de que ele joga. Se é nóis que mata, Rogério, aí fala, não é bot. 100%. Ah, mas daí, quando vocês matam, é 100%, né, cara? Pô, vai ter o Rogério de novo. Ah, ele fica curando, né, o bagulho, o pitão, quando você joga. Ô, Gabriel e Rogério. Vocês sabem que tem um... Me levanta aqui, caralho. Tem uma moeda, né? Vocês sabem, né, que fica dando escudo rapidão, né? Uma moeda? Uma moeda. É um bagulho dourado lá no seu nome. Eu só vi, mas não sabia pra quem servia, não. Me levanta, caralho. Ele lá fica dando escudo direto. Ué, você caiu por quê? Não, eu tava batendo o kit full, aí não aparece o tempo. Aí eu tava com uma granada que ela explode na outra mão. Aí acabou o tempo, eu tava subindo o R2. Aí jogou na minha frente. Idiota da porra, né, mano? Aí morri. Tá aqui em cima, esse burro. Vem cá, Rogério, vamos jogar um balé aí. Bora, ô, irmão. Ai, lá, ô, caralho. Farmando, você da porra, não deu nada. Nossa, não fica de passar, senão se fudei, hein, rapazão. Você tá ameaçando nós, sentando de quatro ou sou trouxa? É, vocês vão ficar de quatro também, né? Não vamos não. Essa é a da vitória. Olha, peguei o bagulhinho aqui. Que que é isso? Saori, você não vai comer mais sobremesa? Eu vou. A caçada tá aqui. Daqui a pouco. É mesmo? A caçada tá desventiva aí, mano. Como eu falei, eu acho que não era bote, o cara. Deve tá rodeando aí pra pegar o cartão, então. Olha, dá pra comprar arma nas maletas agora. Nas maletas? Nossa, que top, mano. Vem ver aqui, quebra aqui, velho. Nas maletas? Nas maletas? Olha, nas maletas, cara. Olha, eu peguei as armas. Mas essa caçada tá por aqui, tá bem por aqui escondido, eu acho. Ah, mas eu compro daí, é tipo isso? É, aqui é. Não, porque veio de graça, nem fiz nada. Ou não sei se eu comprei ou não. Acho que fica ali só, hein. Não precisa comprar, não. Isso aqui é, velho. Nossa, tá bom. Eu acho que é o kit full agora. Joga fogo nessa casa aí, pega devagarinho e joga fogo. Joga fogo na casa? É, ué. Por quê? Não tem uma pessoa aí, não tem um cara aí. Que o demônio tá aqui. Ah, não sei, joga aí, ué. Tá pra fake agora. Não, ele tá aqui não, acho. Tá lá pra trazão. Tá pra... O que ele tá aqui? Oxi. Achou? Acho que é botzão, hein. Tirando desse jeito aí. Nossa, que é isso, mano? Algo estranho? Uma luz zona? É o laser? Tem mais um. Ai! Levei uma snipada, viu? Esse aí não é bot. Mano, isso aqui deu um espingarda, eu achando que era R, mano. Eu levei uma snipada, pessoal. Não sei da onde. Tem que achar uma R, velho. Tem um cara de quatro. Ué, quem que derrubou? Ah, é uma galinha. Tem um cara de quatro. Ah, não, é uma galinha. Hã? Você achou que tinha alguém de quatro? Não, mulher, tem um cara de quatro. Eu falei, aonde? Não, é uma galinha. Nossa. Ela tá rachando bico. Você deve imaginar. Você tá andando muito devagar, mano, o boneco. Essa aqui, será que essa emboscada é tipo a pump? Sei lá. Ah, eu não gostei. Essa aqui eu tô... Combatente de ferro parece a pump. Isso aqui. Amor, tô, pega aqui. Cadê o... Carrega até no mesmo tempo. Pega o quê? Tem um kit aqui, ó. Pra onde vocês eu joguei lá em cima. Nossa, jogou lá no telhado, cara. É, 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 é. Pode pegar lá. Vocês tomam mais dano agora caindo. Vamos sair daqui logo, vai. Vamos achar outro lugar aí pra nós. Vocês achou alguma R aí pra mim, mano? Eu tô com uma R branca, só não tem mais nada. Eu peguei um bagulho achando que é da R, mas não, é uma shot. O que é o nome dele mesmo, caralho? É, é o Rogério. 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 O peixudinho, Rogério. Piroca de foice. Tome. Aqui, ó. Achei também isso aqui, ó. Achei uma R aqui. É, eu tô achando uma R verde. Agora tô com uma lariá branca. Sai, combatente de ferro. Aqui, ó. Tem cogumelo aqui, ó. Tô comendo. Ai, amor. Mas o cara tá sem. Você tá jogando? Eu joguei mais um peixe pra ele também, caralho. Caralho. Valeu, obrigado. Porra. Amor, com a boca, né? Brinquei com chique de tiro. Me dá bala aí, que eu tenho nove balas de AR só. Pô, pronto, seu. Ah, é? É. Eu tenho bala pra te dar, mulher. Peguei da onde? Te vira. Ninguém pegou caçada? Peraí que ela lá atrás não podia pegar. É, bala aqui, ó. É, bala de AR. É daqui, ó. Isso. Valeu. Ó. Valeu. Eu também quero. Acabou. Porra. Que da pequenininha tem aí? Quem tem da pequenininha? Ó, bala de AR. SMG. Ai, não é essa bala que tá usando. Ai, é bala de sniper que tá essa. Valeu. Tá bom, tá bom. Bala de sniper? É, essa arma que eu peguei, achei que era AR, mas não é. É, que é... É... Saiu uma... Que isso? Combatente de ferro, rifle de precisão, ceifador. É, então, é essa que o Alex falou que eu tava. Ah, mas o que é combatente de ferro, será? Cara, isso aqui é uma sniper sem mira aqui. Uma raridade, será? E nem dá zoom direito, mas eu vou levar. Eu acho que o nome da arma é embaixo, acho que o de cima é, acho que é o... A raridade, sei lá. Eu também tenho negócio escrito combatente de ferro, isso aqui tu é RA atacante. Ah... O RA é AR, né mano? Ah... Oh, really? Really? Vocês entrou no trem? Não, tô esperando pra ele passar aqui. Caralho, eu tô longe de vocês, viu? Vou tomar uma casinha ali, eu tô sem arma, eu tô sem AR. Eu peguei a mala e não quero pra AR. Tô olhando o mapa muito afundo aqui. Tá, vamos achar... Pé do pai, hein? Ó os bots, vamos matar aí. Eu matei um. Rogério. Outro bot. Vai pegar o cartão lá. Ah, isso aqui é uma AR. Vai pegar não? Dá pra mim, a AR. Eu não tô tendo. Peguei. Rogério, marquei aqui, ó. Tem cura pra Rogério de baixo. Ah, eu peguei o soldão. Pô, mulher, cara. Tô aqui nos bots da antena, viu? Tem diamatores aqui, já. Ah, então tem cara comigo aqui. Tá aqui, ó. Tem três caras comigo aqui. Derrubei um. É tudo bom essa porra. Derrubei um. Derrubei dois. Vocês derrubou o resto, já era. Tu roubava. Pô, o cara tava com uma... SM... SMG dourada, mano. Caraca. Oxe. Esse... Mas olha que ladrona essa manhã. Ué, ninguém pegou. Alguém tá levando o Goju, aí? Não, depois eu tomar, na verdade, me dá. Então toma aí. Pegado tudo lá embaixo? Eu acho que sim. Acho que eu meio roubou tudo lá embaixo. É, rouba tudo mesmo. Que se exploda. Fala pro Alex se ele for bem macho. Mano, o boneco tá muito lento, mano. Olha isso. Você acha? Se não correr. Que que eu não? É isso aqui, Flaminagas. Fala, filho da puta. Não vou falar nada. Falar o quê? Fala pro Alex se ele for bem macho. Manda ele falar meu nome aí. Olha o bonecão que é mó legal, Gabriel. Olha o bonecão do posto. Olha o bonecão do posto. Meu Deus. Que que forçando essa porra aqui, velho? Ah, tá. Alcança o negócio aqui. Ah, voltou o negocinho aí. Que legal. Que que ele faz, esse bot? Sombra, equipe, mech. Mano, não faz nada? Peguei. Ah, voltou aquele loot diferenciado? Aham. Aham. Ah, vocês vão já tá do NPC? Não tô tempo. O duro que agora eu pegar arma dourada já não é tão legal mais, que já tem um monte. Naquela temporada véia lá era bom, porque nossa, se não tinha. Amor. O que? O Ricardo jogou com aquele boss lá, né? Com o gordão. Aí ele cai no chão e fica chorando que nem no meme. Igual no meme? É. Quando mata ele, né? Sim, baby. Aí ele fica... O que é isso aqui? Ah, eu não tô com tudo. Tô, isso, ainda tô conhecendo as armas, cara. Mas tá falando do, do, do Peter Griffin? É. Graçado. Ah, quero nada não. Galera, quando desconto você mata o Peter Griffin, ele fica chorando no chão. Ah, é? Aham. É, ele droppa uma, ele droppa uma 12 dólares, não é? O gordão? O gordão? O gordão, aham. Opa. O que é isso? O parque. Ah, outro bot, mano. Você tem bot? Vamos dar ranqueada logo. Uma sniper. Ô, quer ir pra ranqueada mesmo não, mano? Tá meio cheio de bot só, hein? É, isso que eu ia falar. Vamos pra ranqueada, cara. Depois você tem um aqui, né? E aqui... É... Mas é bom a gente ganhar uma logo aqui, né? Pra ganhar agora a chuvinha. Olha, a caçada veio bem em cima aqui. Tá. Cadê o trem, mano? Pode ser que ele esteja no trem. Não, não tá no trem, acho. Não, no trem não tá, não. O trem tá vindo, ó. Cadê esse carinha? Tem que achar ele, tá por aqui. Tem uma construção aqui embaixo aqui, não sei de quem é. É que o trem vai pra fora do safe, não vale o trem não pegar? Não, o trem não vale. Dá pra derrubar o trem? Não, né? Não. O trem não dá pra separar, não. Bate de frente do trem. Caralho. Ah, ele... Se é atropelado por ele, a gente joga pra dentro. Aí, ó. Ah, vou pegar uma carona aqui por enquanto. Vamos ver onde ele vai levar a nós. Que isso de hackear baú? Puta, gente, eu fiquei pra trás, não sabia que ele ia entrar na sua porra. Que que é isso de hackear baú, caralho? Ah, isso aqui é o tesouro. Não sei que é hackear baú. Aí, aí, aí aqui, Gabriel. Rajada de proteção. Que isso? Deixa eu ver. Sei lá. Ah, dá pra locomover com isso aqui. E ele recarrega. Aí, ó. Mano, aqui tá fora da safe, o coiso tá indo fora da safe. Tipo, meia-aranha. Ó, os caras atirando aqui perto da gente. Tá atirando na gente. Que que é esses negócios amarelos no mapa? Ó, o cara aqui, ó. Ó, a tirolesa aqui, ó. Rasguei. Ó, o cara lá, ó. Tem cara aqui com a gente. Boa. Boa. Estão em outra briga. Tomar cuidado com a snipada. Rogério, a gente tá sozinha aqui, mano. Eu não tenho arma pra tirar de novo. Eu tô aqui, que seja. Ah, tá aqui. Gabriel, você quer usar, ó? Tem aqui. É mais de um cara lá. Ó, viu o corte? Usar o que, cara? O bagulho, tipo, o Homem-Aranha. Marquei lá pra você. Eu tô com esse bagulho. Tá? Do que quatro cargas só, daí ele tem que recargar. Como é que você tá tirando quando eu tô vendo nada? Os caralhinhos em cima da montanha, mano. Tem 21, tá na vida, viu? Derrubou, derrubar. Boa, boa, boa. Derrubou um, boa. Eles vão ter que descer. Eles vão ter que descer, né? Pega eles. Pode vir, negara. Desce que tá atrás da face. Tem um aqui nadando, aqui embaixo. Já rasguei. Na vida que derrubei, hein? Otário. Ai, rushou eu sei, né? Não, eu que rushei. Na vida, na vida. Ai, eu caí. Não, eu quase morri. Matei. Matou? Eu quase morri de queda. Eu dei dano nele só. Boa, boa, boa. Tá bom. Eu tenho aqui, toma, já. Eu tenho 12 tiros. Aqui, ó. Eu nem vi o luz que o cara tinha, velho. Tem kit aí pra mim, mano? Alguém? Ô, kit agora compensa levar, viu? Quando der pouca vida, viu? Kit compensa. Vou pegar. Tem bala aqui fora do safe também, viu? Eu vou pegar. Oi. Que que é esse frutu a fruta? Aqui, amor, não entendi. Showdown? Ah, showdown, quem precisa aí. Ah. Bebe, bebe, bebe. Ô, Gabriel, sai daí, ô, tapado. Vem ver se é uma coisa, se tem nada. Tô faltando nove caras só, viu? Três times. Bater no outfit, tipo, andando aqui. Ô, tá legal até a jogabilidade, viu? É só acostumar. É, meio tanso no começo, mas é legalzinho. É, meio tanso só, mas dá pra brincar. P.A.M. ele serve pra alguma coisa? Que até agora... P.A.M. você joga e quebra o cara, amor. Quebra o escudo do cara. Mas não ajuda, eu joguei... Qual é que ajuda? Se você acertar o cara, ajuda. Mas tem que acertar no cara ou só jogar onde ele tá? Claro. Você quer que a granada acerte o cara, mas... Cadê os últimos caras, hein? Eu lembro que lá atrás, ó, pessoal, tinha cara, tá? Eles vão estar no meio do morro ali. Tinha cara lá. A gente tem que pegar o lugar alto, então. Vamos subir aqui, ó. Talvez fecha pra cá e não fica bem. Não, talvez não. Fecha lá pro outro lado, ó. Só olhar o mapa. A gente pegou a antena. Ah, pegou? Ah, então vamos pra lá mesmo. É, lá pro outro lado, ó. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se pá, os caras tá pra cá já, viu? Se eles têm o bagulho de antena também. Acho que não tem, porque deve ser uma antena só, eu acho. É, se for uma antena só, é só nós que tem. Pode ser que esteja pra baixo. Ó, tem um jump aqui pra nós depois sair. É, já tem só três caras agora. Morreu um? Morreu um. Ó, tira pra trás. Tô tirando a manhã aqui. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Derrubei um já. Já derrubou? Boa. Não, não sei se é GG. Ih, GG. Já arregacei o outro ali também. Vai rushar? Ruxei. 40. Muito dano ali. O cara tá aqui, ó. Desse na boca. Tá aqui aí embaixo. Aqui, mal. Ruxei. 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 Vai ter que vir. Vamos roubar. Tá embaixo? Matei. Já era. Cara, é muito fácil. Ganhamos o guarda-chuvinha. Agora dá pra ir pra ranqueada se quiser. Vamos pra ranqueada que fica mais legal. E aí? Tô tentando ver o love. Boa, boa. Boa. Não gostei, matei só dois. Matei só uns nove, eu acho. Que guarda-chuva feio, hein? Ups. Deixa eu ver. Nem votei não vindo Ah, é esse aí mesmo Aperta, povo Aperta, povo Povo Amor, você consegue vir aqui? O que você quer? Vem aqui Oh, carai Ah não, deixa eu não precisar mais É que não tava voltando Mas também não voltou ainda não Não, ele ficava tipo assim na tela de quando ganha o guarda-chuva Daí ela não saía Vou mijar enquanto isso Vai lá que o meu tá bugadinho por enquanto Não dá pra ficar voltando pro lobby não, hein Vocês vão apertar não? Eu tô esperando o meu votar pro lobby, tá bugado, tá bosto Isso aí é um Playstation 5, você tem certeza? É, não sei por que que não é Agora que voltou essa bosta Agora que eu acho horroroso mesmo, meu Deus Vou usar só de meme Agora sim Depois ranqueado? Tá desligado? Ranqueado, Suze Roela Hã? Tá escrito aqui pra mim ranqueado, desligado Porra, mano Caralho, véi Peraí É... Não tá dando pra ligar o bagulho Ah, peraí Poxa Ah, deu Deu Tem que apertar de novo só, eu acho, não? Tá aí dentro, só tem que botar pra bater Ah, tá, vambora Deu Aperta De novo? Bora, aperta Não apertou não Ah, mas tá procurando partida Acho que tá bugado só Acho que tá apertado Tá apertado, amor, não? Tá bugado, tá procurando Não tá apertado? Que? Que aconteceu, amor? É difícil, hein, meu irmão Mas como que tá procurando partida, Cê tá? Iiii Foi cancelado, mas eu não cancelei, não O bagulho deu erro Tá pronto Você tá pronto, amor? Não Bora Não, meu pé tá até suando Acho que eu vou ter que expulsar, não já vai não, peraí Nossa Consegue, tá pronto ou não? O hackeado tá dando pra jogar squad? Tá Dá Expulsa uma vez? Espera aí O que? Por quê? Só sair do grupo e não te chamar de novo, velho Expulsa ela Tá Amor, vou te chamar de novo Ah, desligou Ah, vamos só mais Foi trilha Mas é um caralho mesmo, né? O que saiu? Quando voltou, aí não tava entrando Tipo, não aparece pra eu apertar Aí quando aparece, eu aperto, ele buga E como que não vai apertar, tá uma bofa Se não voltou pro... Se não saiu do... Expulsava do lobby, vamos só mais novo Eu saí, eu saí Blá, 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 né? Não precisa, pode chamar Caralho Tá esquadrão, Alex, seu Zé Ruelo Porra, mano Tá foda hoje, hein? Pera aí, então Nossa, mano Pronto Eu tô com sono Acordei pra ver o meu Parmeira jogar, né, mano? Aí eu dormi Acordei de madrugada Meu Palmeiras Palmeiras Eu sou, mano O Palmeiras é campeão de novo, hein, Gabriel Não tem nem como Acho que vai ganhar mesmo, velho Não, sabe por quê? Quanto que é a última rodada? Canto quem? É quinta-feira contra o Cruzeiro, cara Nossa Sabe por que o Palmeiras é campeão? Porque se o Palmeiras perder pro Cruzeiro O Atlético Mineiro tem que ganhar de 8 a 0 Pra tirar o saldo de gols E o Flamengo Se quiser ser campeão Tem que ganhar de 22 a 0, tá? Então não dá Não, mas corre Se for isso aí já é campeão Não precisa nem ter É, o saldo é gigante O Palmeiras mesmo perdendo O Atlético tem que golear com mais de 8 gols Nossa Tão 3 pra trás mesmo Todos eles É, então 3 pontos atrás Ah, já era Acabou O Palmeiras tem um saldo muito alto de gol Aí já era É um saldo de gol Nossa Meu Deus E eu acho que eles não vão nem perder Pro Cruzeiro Vai ganhar Não, mas Se eles perder de 4 a 0 E os caras não fizer 5 a 0 Cada um ali É, é Não é, vai Perder de 4 a 0 Pro Cruzeiro em casa também E fecha o time Não perde pro Cruzeiro não, mano E vai jogar na casa deles Vai se abugar o Cruzeiro Vai, vai Ainda mais sem obrigação de ganhar É um chapinho E foi o Cruzeiro Que foi o responsável De tirar o chance de título Do Botafogo hoje Porque empatou com o Botafogo Não, mas o Botafogo Vai tomar no cu Tá louco Os caras Ô Rogério Os caras tava 13 pontos na frente Mano E os caras regou E perdeu o campeonato Não, os caras tem que ser muito cabaço Mano Tava 13 pontos na frente do Palmeiras O Palmeiras alcançou E vai ser campeão Quantos minutos que tava do segundo tempo Lá? Que era 3 a 1 o Botafogo Que virou? 37? Tava 3 a 0 Pro Botafogo em cima do Palmeiras Rogério E aí o Palmeiras no segundo tempo Não tinha pênalti ainda Bagulho assim Pro Botafogo? É Pênalti que eles errou E o Palmeiras virou pra 4 a 3 Ah, foi ali que ganhou o campeonato Foi ali que acabou o Botafogo Os caras morreram ali Parece que acho que desanimou Assim, sei lá Deu um abalo, né? Acho que deu uma balada nos caras Não adianta O time mais estável é o Palmeiras Mentira Eu tava esperando aqui O Botafogo em focar Falei Será que não vai? Mas não sei não Pelo menos dessa vez Parece que o Palmeiras vai forçar Vai vir mais forte ano que vem Aí é bom E o Abel não vai sair? É, se eu tec de você Se ele já sair Vai dar merda Pô, mas é Morrado, né? Fazia muito tempo Que o Palmeiras não ficava com um técnico Mais de 3 anos, cara Já tá 3 anos É que tipo Como é que fala o O cara é muito bom O Botafogo começou a desandar Quando o técnico saiu fora O técnico do Botafogo Que tava indo bem, mano Foi parável O Zói cresceu, né, mano? É, mas o Botafogo nem pra dar Uma proposta melhor Pra segurar o cara Falou, espera acabar o campeonato Pelo menos O Abel tem proposta Eu sou o técnico Mais bem pago do mundo E ele falou não Tá ligado? Ah, mas eu acho que O cara tem que pensar, né, mano? Se o cara tem o dinheiro suficiente Ali já pra viver confortável Vai pegar Porque é abandonar o time Que tá ganhando tudo, né, mano? É, só chato Abandonar o time Que tá ganhando O cara aqui O cara aqui O Gabriel, você tem problema, mano? Nossa, não é o Gabriel Ah, Rogério Mata, 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 mata Tô morrendo aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não tem nada Poxa Só dá um tiro nele Só dá um tiro nele, só dá um tiro Você morreu, irmão? É, ele me matou Eu tava sem shield Ele tava de shield já Cadê ele? Finaliza aqui, Alec Finaliza aqui, Alec Ah, tá aqui, vagabundo Finaliza aí, tá atrás aí Oi Boa Preciso de algum kit full, cara Tava de ser MG Esse MG é muito ruim, mano Ó, vem cá, Gabriel Tem coisa aqui Deixa eu só bater esse aqui rapidinho Tá vindo, cara aí Tá vindo Ó, tem kit aqui, ó, caralho Me dá, me dá Usa rápido aí Que você vai usar rapidão Ela pegou Pode ser Vem, vem, vem Vocês não vão usar? Vou usar, foda-se Ah, vou usar o bagulho Ô, viado, peraí Esqueci Já usei Ah, já era Ô, healou já? Tá vindo dois, viu Tá vindo dois Ô, os caras já pegou Comigo, comigo, comigo Ainda não pegou, não A outra coisa Não tá vermelho Ah, estão longe lá, hein Eu não tenho check, não dá Outro aqui do lado Vai ser aqui Tem mais gente aqui Calma, vamos, vamos Rasguei um ali Tá mal, tá mal, tá mal Eu tô sem coisa de longe Tô sem coisa de longe O cara me tapou aqui Não tem nem como Tá morto, tá morto Derrubei ainda, meu Deus do céu É, eu dei muito dano nele, mano Te ajudei, tá? Levei uma snipada, véi Vamos voltar, vamos voltar Tá ruim Matou nas costas, matou nas costas, cara Minha atirou nas costas Chegou um monte de cara, véi Nossa, o cara vai pegar o bagulho, mano Ah, não, não tenho vida Pula, 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 pula Nossa, não deu Vocês tinham morrido? Eu nem vi que vocês tinham morrido É, o cara me atirou nas costas Chegou um cara, dois caras nas costas atirando Era outro time já, né? Era outro time Não, volta pro Lobi não Buga tudo essa bosta aí Rogério, roger, fecha o zoico Você não vê os caras Ah, que bosta, mano Tô prata a um, véi Só Eu também fui pra prata Mas não morreu muito rápido, né? Deu azar Nossa, virou uma putadinha no cara que a gente tava, hein? Ah, tá cheio de cara, hein? Pelo menos tá conhecendo o mapa Vamos pra outro lugar agora Depois a gente tem que ver um drop bom pra não ficar caindo, né? Igual a gente faz Um drop que conhece É hambúrguer? Eu quero vender Hambúrguer eu quero também Porra, escudo O escudo é bom, Rogério? É bom, cara Eu tava com ele Eu falei que ia roubar ali Tem quantos de vidro, escudo? O bagulho é difícil, hein? Quebrar ele, hein? Não, mas tem quantos de vidro? Sei lá, eu nem olhei não, cara Não olhou não? Tem vidro isso daí? Será? É, depois de um tempo quebra, né? Parece que eu derrubei o cara que tava... É, lugar novo então Vamos no hotel ali, ó Os caras botam fogo tempo junto, mano Meu Deus do céu O nome é legal, hotel e hipotermia Vou jogar uma das... Talvez a última, viu? Pior que você acha que também Que eu vou comer Não comeu ainda? Não Começou um pãozinho Vai que eu vou comer a janta O Rogério vai bater tambor ainda, Rogério? Hoje não Hoje não dá mais Ah Vou bater o meta agora Hotelzinho e hipotermia Cara, isso é engraçado Se o Santos caísse, né, mano? O Santos pra cair Ele tem que perder Perder pra se o Bahia ganhar O Bahia tem que ganhar Só que o Bahia vai jogar contra o Atlético Mineiro, cara O Bahia não aguenta Acho que o Bahia vai de bem O Atlético Mineiro vai ganhar Se bem que o Atlético Mineiro já não ganha mais nada, né? Não tem o que fazer Só se ganhar muito salvo O Atlético Mineiro é o segundo lugar que tem mais possibilidade de pegar o título do que o Palmeiras Além do Palmeiras É meio real, né, mano? Ganhar de 8 a 0 O Atlético Mineiro vai jogar contra o Atlético Mineiro, né, mano? Torcendo que o Cruzeiro ganhe de vocês, no caso É, e acho muito difícil o Cruzeiro ganhar da gente, hein? Tô caí mal pra caramba, hein? Eu também não caí bem, não Tô caí mal, caí mal Nossa, eu caí mal demais, velho Volta, volta, volta Vamos pro outro lugar Sai, sai Peguei um carro Entra aqui, entra aqui um Tem uns bots aqui, ó, armados Entra aqui Nossa, subjogo lá em LARN Preciso de uma arma, preciso de uma arma Se eu tiver essa arma, eu matar uns bots Entra aqui, filho da puta Não tem arma, peraí Ah, tem um tesouro aqui Eu vou PS tesouro, então Vai Eu não tenho arma também, Rogério Peguei agora Não, só volta Vambora, vambora Matou os bots, é isso? É, eu peguei a arma do bot Então vamo Vambora É, tô indo aí Gabriel, pega um carro, né, vagabundo? Ah, só... Tem outro carro, outro, né? Tinha carro lá Ah, vai, vamos, vamos a pé, meu Não dá pra ir em cima, né? Não dá Não dá pra ir em cima mesmo? Não, acho que não, acho que caiu Ah, vamo, vamo meio que andando então todo mundo Deixa eu ver se dá pra subir, peraí Sobe Dança em cima dele pra ver se fica Não fica Dá uma atleta dando bastante, pô, né? Mostra o lugar pra pegar a loot aí, mano Tá feio o negócio Ah, o Rogério conseguiu ficar Ficar pra trás, será então? Vamo ali naqueles lugares ali, ó Meu carro não voa Ah, mano, o Rocket League tinha que voar, mano Que isso? Aí, vamo aqui, ó Vai ter que lotear Ah, tô com uma musiquinha aqui, mano Que legal Ah, não, não foi uma musiquinha aqui Ih, já lotearam aqui, viu? Já lotearam Tem cara aqui, ó Ó, aqui, ó Mini Ô, Gabriel, nós não tem arma, seu filho é da puta Ele tá em cima do Rogério lá, mano É, o Rogério não tem arma, Gabriel Não, eu tô falando porque vão tirando você Mas não era pra você atirar nos caras lá, mano Meu Deus, você acha que o cara não escutou o Rogério ali ou o Zé Ruelo? Mano do céu Acho uma arma aí, Rogério Nossa, eu tenho Tá Eu tenho um SMG Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui embaixo também Pulou Tá ali, ó Tá aí com você, Gabriel Chato, mano Nossa, mano Acabou a munição Boa, onde é? Boa, boa, boa Calma Meu Deus, Saori Matei, matei, matei Faltar uma ainda, viu? Caiu direto? Não, falta uma aí Segura a parada aí, mano Tô, 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 tô de boa Calma Só pega ali aí Só pega ali aí, o sombrio tá brigando no último, cara Tem atadura Tem atadura Eu tô precisando também Ah, atadura aqui, ó Vou pegar atadura mesmo Melhor que nada Alguém atirando em mim Ah, é, aqui, ó Ah, é, aqui, ó Não, não tá build aqui não Ó, bebe aqui, ó Bebe dois, um e bebe um, o outro Acabou, viu, meu bagulho Tem um mini aí Comigo aqui Matei, matei, matei Quase me matou, cara Filha da puta Tá bom, tá bom Ó, cara Era bot? Ah? Ó, tô deixando materialzinho Não era bot não, arrombado O que eu matei aqui era bot Ah, tá O que eu matei não era, não Cadê a atadura, sobrou? Sobrou Cadê você? Dá um pouco aí Cara, aqui Chegou no trem Ah, tem no trem? É, desceu aqui Cadê? Cai, Gabriel, só uma tá dura? Tem mais? Aqui, ó Que arma ruim, velho Cara, aqui, ó Ele subiu no trem de novo, não? Tá aqui Cadê? Ué Onde é que ele foi? Tava aqui, mano Matei, matei, matei um É uma skin branca que você matou? Matei o de branco Ah, então era o cara mesmo A arma que ele tá aí, o cara é Arma mítica Ó, rirando Tão pegando Fogo Essa skin que eu tava falando Ah, tá Isso aí já é outro pra mim Ô, me dá a mina aí, seus viados Tem nada O cara healou Tem que pegar o cara que ele levantou Tem Ó, carro aí Não, não cai aqui Tem um carro aí Rodando O que que essa fruta faz, mano? Ah, cura um pouquinho Ah, isso aqui que eu tô é tipo tática, mano Essa shotgun aqui Ah, ela fica rapidinha Ó lá, grau, seu mapa novo É, atira rapidinho Tinha mini no chão ali, não? Já que não Eu tô carregando Só que é dois Ah, tá Tem que achar mais pra não ele levar O cara que healou vazou, né? Mano, deu tempo de healar Eu acho que ele não conseguiu healar Porque não é, matou Ah, se passa Ele não morreu direto Tem um copo aqui, mano? Onde que é? Não morreu direto? Não Ah, se não morreu direto o cara tá por aí, hein? O que, Roger? Tá falando que tem um copo aqui, ó Onde que é? Tem um copo? Nem sei, hein É, tá falando que é aqui embaixo Achou? Não, tá marcando aqui embaixo Embaixo? O que que é que eu peguei que tá marcando? Cadê? Olha aí, eu entrei num bagulho Um bueiro Ai, tem um carro aqui Volta, volta Volta, você que voltar? Consegui, consegui Ô, eu saí no bueiro ali O carro quase me atropela, cara Bom, vamos roubar o cofre aqui Já que o Lec não tá por perto É um maluco de carro aqui Bagulho é novidade pra mim, mano Um bueiro As bagulho tá aqui, ó Deixa eu beber isso aqui Ó, peguei uma doze azul Isso aqui, modificação Ah, dá pra comprar Ó, e essa arma do ladinho aqui Que isso? Ah Ah, não gostei não Olha isso Ah, é uma sniper que eu peguei Que isso? Dá pra modificar as armas aqui, ó Olha aqui, ó Doze, vai pegar? Isso aqui é doze Dourado, né? No chão Isso aqui é doze? Eu quero Arrombado Arrombado nada Tem mais pra pegar aqui, peraí Ó, tem um isso aqui, ó Ó, tem umas coisas aqui De modificar aqui, viu Ah, é comprar, mano Não quer não De comprar Vou pegar só aqui azul Ah, não É rajada Rajada é ruim É, rajada é uma bosta É, rajada não Eu falei, caralho Sniper Oh, você viu o bueiro, Gabriel? Aqui, ó Bueirinho Vi que você entrou no bueiro Aqui, ó É um grande bosta Eu entrei aqui Vou sair no meio da rua Escondi Oh, tem que levar Não tinha mini lá no coisa, né? Não vi nada Ah, mini eu tô com seis Dá três aí Não tem nada, velho É um mendigo mesmo de mim Tá? Mas não acho O cara joga aqui em cima Ainda é uma topeira mesmo Precisa subir, ué Nós espero que pra construir andando Tá muito ruim Tá andando, tá correndo É Peraí, andando? É mesmo, né? Tá meio lento, né? Ó Meio bobão É, meio devagarzão Tem 23 aqui, ó Que eu falo que eu até tenho Mas tô usando Não dá pra trocar mira Daí, cê sniper, não, velho Meio é uma bosta Dá lá no... Onde tava no copo, lá É, eu sei, agora que eu fui, velho Mas é com ouro que cê faz Eu coloquei até na Star, não Ah, cê trocou lá? É, dá pra trocar, acho que, né? Colocar, né? Troca o por... É, dá pra trocar o que você tem aí, já Ou a arma que não tá faltando ali Dá pra pôr também, tá ligado? Tá escurinho Não tem ninguém pra dar os tiros, velho Cês tão bem de material aí? Como tá? Tô 200, 500, 500 Tô 500, 500, 500 Faltando achar coisa pra curar a vida Só o resto tá de boa Tá, dá tudo mesmo, tá mais Eu tô com aquela pandora Não, não é aquele pandora Não, não é aquele pandora Não adianta Na verdade, uma, uma Me joga uma aí só O que? Ah, a ratadura Pandagem Uma eu posso usar Uma só, duas não uso Silenciador, essa é a minha sniper Meu Deus, velho Deixa eu ver Mas dá pra você tirar, né? Dá pra tirar, acho que na mão Só naquela coisa lá, viu? É, naquele bagulho lá Mas é, 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 é bom A gente quer fazer pequenininho Ah, vai que a precisão tá melhor Que aquela bosta de antes Acho que vai ter cara aí Nessa cidade aí, viu? Nessa cidade não foi ainda, viu? Colina cerrada Cerrada? É, vamos aproximar Cerrada Quem tá atirando ou vocês tão fazendo barulho, cara? É, 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 o bagulho de voar Doa merda aí Ah, tá Demissão Eita, pô, que susto Demissão por aqui Eu tinha que trocar minha R Só que não é combo nenhum Essa coisa aqui Dessa doce Ninguém aqui, caralho Pô, eu sou o único que os caras estão Porque no cruzão O povo do mapa passou Já não tem ninguém Ah, mais bolinha ali Vou pegar, hein Você vai marcando Pra quem vai pegar Ou pra alguém pegar mesmo Fala, Johnny Johnny, tá aí? Você pegar não? Ah, dá pra andar nisso aqui, Gabriel Você viu? Ah Andar nisso aqui? Os fios aqui Ah, tá Dá pra andar nele Nem sabia Ó o escudão lá, quem quiser Ah, o Johnny aí Vagabundo Não, pior que a gente já vai sair, né O pior é que coisa, né Arrombado Esse viado só entra tarde, mano Tem o escudo ali, quem quiser Peguei não Vamos ter que ir pra safe já, viu? Vamos, vamos, vamos O que tinha que entrar tarde? Eu não O escudo tá marcado, cara Escudo o que? Mini? Mini tem Escudo, escudo que eu falo escudão mesmo Escudo Ah, tá Não, não peguei Que lá, não Ô, Yudi Você é muito lerdo, hein, mano Não tem carro aí, não? Eu trabalho, né Eu tenho que fazer Eu faço Ah, cagar, rapaz Eu trabalho Tava no zangueo? Claro É esse Meu parça Meu parça Manda o passe de batalha pro seu brother aí, vai Quem quer passe de batalha? Eu, caralho Manda aí Eu nem comprei nem pra mim Mas comprei pra mim Você que se foda Oxi Ó, lá, tomou no seu bruxo Compre pra mim E aí você que se foda, né, Gabriel? Ó, o cara brigando lá, cara Passa o dinheiro Aí eu comprei Ó, tem fenda aqui, viu? Quer ir? Tem um monte de fenda em volta, né? Se for cair, tem que cair lá no telhadinho, né? Vai, vamos ruxar então Aí a gente joga uma com o Yudi A gente ia parar aí, Yudi Eu não vou sair, viado Vou comer Minha cometa é esfriada Não, você vai jogar uma com o Yudi O Rogério não vai Você joga três, hein Cai aqui no torrinho Eu vi o cara embaixo, viu? Subiu o cara aqui Aqui, ó Aqui, ó Desceu, desceu, vagabundo Comigo Nossa, levei Derrubei um Tá morto? Esse que desceu com você tá morto Toma, trouxa Matei o último Boa Eu caí bem na cabeça dele, velho Tem kit aí? Tem kit aqui Tem kit aqui Mas tem três aqui Vem aqui, vou dar um Mas tem três Tem três kit? Dá um pra mim também, então O que... O Yudi, o kit tá rapidão pra usar, viu? Quando você tem pouca vida pra curar Aí, ó Vem aqui, ô Rogério Aqui, ó Deu bom, hein? Puxamos bem Meu, meu amor Vai estar em cima ainda? É, tá ali em cima o kit Constrói, meu parça Você viu, Yudi? O Rogério tá construindo Ó, tinha um Godiu aí, Gabriel? Tinha Godiu aí? Não, só de mim, na verdade Não sei o que você lembra de tomar Vocês não tão jogando Construção Zero? Ai, caralho, fodeu, mano E aí, como é que é isso? Não, nós estamos jogando de construção agora De bolinha, tchau Caralho, mano, vou tomar no cu, velho Não tinha nada pra voar aí, mano? Não sei Não tinha jump, não? Ó, vem aqui que tem um monte de cura-cura Se você chegar aqui Tá cheio Tá, tá cheio aqui, ó Vem aqui, Gabriel Nossa, não é safe ainda, velho Foda Quase, quase, quase Não vou morrer, seu paré Tô saindo, tô saindo Vai dar 5, vai dar 5 Ai, meu Deus do céu Nossa, eu ia com 10 vidas Ai, esse bagulho aqui não quebra Ah, vai tomar no cu, mano Que lugar merda Tem cara aqui comigo já, me impressionando É ruim não conhecer o mapa, mano Tô fudido, viu? Eu também Morri Morri, mano O lugar ali não quebra, mano Eu pensei que quebrava É, boda não conhecer o mapa, né, mano Também Tem que conhecer Meu Deus do céu Toma, Nilma Bom, então tá A gente falou pra vocês Não, joga uma com o Yu Não, cara, eu vou comer Falou Falou, favelado Vou jogar só mais uma, hein Vou jogar uma com o Yu De meu brother Não, vou te dar Não é bosta não, rapaz Deixa eu expulsar Deixa eu expulsar esse Gabriel Bostinho aqui Eu odeio ele Ué, eu não expulsei ele? Oxe Pelo menos alguém concorda comigo Que sabe que construção é uma merda É porque vocês que são umas mula Que não sabe construir Falei mesmo Vambora É, zero build, né? Claro É, tá certo? Sem construção Vambora Ficar trabalhando de pedreiro no jogo Vai tomar no cu O diferencial desse jogo é isso, seu bocó Aperta, botão O Yu já entra chorando, Rogério Vocês são sacanagem Eu mando miro pra vocês Pra entrar ontem E nunca vai entrando Ah, você mandou merda nenhuma, ô Você mandou que hora? Mandei sim, ô viado Mandei pro Rogério Você mandou 10 horas, filho da mãe E o que que tem? 10 horas Eu já tava deitado, cara 10 horas Eu acordei 3 da manhã pra ver jogo, mano Você jogou de dia, Rogério? 6 horas da tarde Ele bateu o tambor, Yuji Ele bateu o tambor Aí eu cheguei a jogar uma partida Muito louco Oh, posso marcar onde eu não caí ainda? Penhasco privado É minha última agora, hein? O outro chegou aqui na parada O coelho Que porra, é essa? E aí, como que tá o mapa? Tá da hora? Ah, não conheci tudo ainda não, mano Mas tá legalzinho Os bonecos tá... A mobilidade tá meio estranha, né? Tem que continuar Pegou o trem Peguei Mas andou de trem já Sem pagar ainda, é mesmo? Esse mapa aqui Pra jogar sem construção Tá bom, viu? Parece Tem bastante cover, tá ligado? Não é abertão igual o outro Dá pra jogar dos dois modos Aquele mapa do dia Era uma porcaria, velho Não, mano É que aquele mapa é antigo Quando só tinha construção, velho Aí não é bom Pra quem não constrói aquele mapa É pra construção E tem gente que fala que é bom É ótimo É um dos melhores mapas do jogo, mano Só que Pra construção zero Eu concordo É ruim Pra construção zero não era bom Era ruim mesmo O Rideo tava falando que Eles copiaram o trem do Call of Duty No Warzone Ah, é de colocar coisa na arma Isso aí não é copiar Todos os jogos tem Mas esse daí de colocar o trem no jogo Ah, o trem? É, pode ser também Não sei O que que é aqui, pô? O Rideo é um pau no cu Ele nem Nunca jogou comigo Que ele é arrombado lá Ele só entra Quando nós tá dormindo Ele tá de madrugada jogando Arrombado do caralho Fala pra ele Que ele é um arrombado do caralho Se ele vier trabalhar O cara só falta Deixa eu ver o que é isso Tá Vai nem faltar Eu não vi mesmo Ah, e nem avisa também Vai lá, outro dia o chefe passou falando Como se ele veio Eu falei Eu nem vi Nem senti uma falta dele Ah, ele tá nem avisando então Dá pra ver o shieldão andando Você sabe, né, Yud? Antes não dava Antes não dava Agora dá Shieldão e shieldinho Baby andando Tem bastante baú aqui, viu? Deu build Não achei nem uma shot Tem cara aí? Salvei sua vida Salvei sua vida Você já tava morrendo Eu te salvei Não reclama Olha o cara reclamando aí O cara é ingrato, Yud Yud, o cara é ingrato O cara é ingrato Ajudei ele, mano Ajudei ele, Yud Ele tá vendo que eu roubei a kill Muito ingrato Esse aqui é bom Tem um carro vindo aí É o trem? Eu ouvi você falando Me ajude, Rogério Ah, tem de silenciador aqui Vai pegar o trem? Eu Se vocês for eu vou Mas tem muito loot aqui ainda, mano Bom, bom Bom, então vamos Tô indo Tá vindo aí Tá ali, ó Tá vindo aí, ó Ele para na estação? Não, é só entrar nele Ou fica na frente dele Que ele te joga pra dentro Vamos andar de trem Olha lá, Glá, ó Andando de trenzinho O que você tá fazendo? É, tem uns tipo tesouro, né? Ah, tem que ficar Ah, igual tipo aquele lá Que tinha na temporada Ah, um baúzão Sai o que aí? Um monte de arma? Vai te matar Eu peguei o que? Peguei nada Peguei só o Mini Que vocês não levam mesmo? Ah, eu peguei o Mini Deixa eu ver Esse aqui não leva Ah, esse aqui é zoado Ah, vambora, caralho Mas foi pro lado errado, mano Mas é tonto É o Yudi que ia ficar Andando de trem Cabeção Missão Ah, hein, Yudi Dá não Ah, saiu Deixa eu comer Deixa eu comer Esse aqui pra ver Não fez nada Ah, escudo? Ah, tem aqui mais Flutua fruta Aparece as missões Do lado canto esquerdo Da tela Causa e dano A jogadores inimigos Com armas raras Isso aí Vamos lá brigar Tem um cara aqui em cima da casa Ah, não É o Rogério Cara doido Ah, tem uns bots aqui Tá com musiquinha de NPC Eita, porra Que que é isso? Ah, é tempestade Caraca Vambora Cara brigando lá Caramba, não corre Tá correndo lento Agora, hein Nossa, foi levando tiro Bicho Bicho Oh, deria muito tiro Tô tomando mini, tá? Ai, não atira em mim Porra, caralho Esse viado aí Eu tô ganhando shield Não entendi Oh, caralho Quem morreu, hein? Caralho Aonde, mano? Embaixo? Que porra, hein? Filha da puta, velho Essa porra aí Tá louco, mano Me regaçou nessa merda É, a gente tirou até o estudo Caralho Ah, beleza Então, joga vocês dois Eu vou parar Quando der, entra mais cedo Se você sair mais cedo Alguma hora Falou aí Tchau Falou Tá meio poluído Tá meio poluído Quem tá poluído? Não, aqui Pronto? Pronto Pronto Ah, a tela tá poluída, parece Tá tudo poluído Agradeço, velho São jogadores Ah, essa temporada Eu tô um pouco me fudendo Hã? Essa temporada aqui Eu tô um pouco me fudendo Por quê? Porque é só Dá pra jogar de boa Ter sossegado Até dia 8 de março Ah Preciso ter pressa Pra subir de nível E nem pra comprar o passe Você já comprou o passe? Eu já ganhei, né? Por causa do Clube, né? Por causa do clube Compensa, viu, Júlio? Eu já cheguei ganhando Essa personagem Já cheguei ganhando Outra personagem Já cheguei ganhando Passos Só faltam os mil v-bun E é claro Tem que pagar de novo Onde tem? Acho que vão cair É um lugar que eu nem visitei ainda Eu já recognise Eu já買o Onde tem que pagar Com o robô Como a gente vai Solve o tempo Eu já Ou Sin São E aí E aí Ocai aqui no Apo O que? Ai, não. Vai cair nessa casa aqui primeiro. Tem nem arma, porra. Aqui, ó. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Onde já tá? Eita, porra. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que isso, velho? Olha o carro. Espera aí. Vai. Pode ir. O bagulho é esse daí de fogo aí do lado. Vamos lá. 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 Que porcaria Vai não dar para editar, eu quero não dar para editar Eu não achei Como eu achei Cada vez eu vejo que você está aqui com a skin diferente, está rico Está rico Você comprou do Eminem aquele outro? Ou que tem o de gravata? Não, eu não Mas o que eu vi, era o Bruno então? É, Bruno Eu não acho que eu vi, era o Bruno O batalho Tanto fai marcar. Eu fui acordar 5 horas da manhã ontem pra ver o bagulho e o bagulho não... Mas não tem arma aqui, velho? Mas já, pô... Eita, pô... Eita, pô... Não deu nem tempo com esse ir na mão, a E3 já tomou um tiro na cabeça? Só que você pegou a arma É muito difícil, cara, que isso Eita, difícil nada, rapaz É aonde que a gente tá mesmo Ó, teu surfista prateado Peraí, peraí, peraí Pô, isso aqui É o fim do clube Você comprou o clube com aquele cartão lá que você recarrega o dinheiro? Não lembra, hein? Ou ficou o cartão de crédito? Não lembra, hein? Hum... Não lembra o que que ele foi que comprou, foi o meu dinheiro, né? Hum... Mas aí tem que colocar a carga no cartão, né? Tudo mesmo, né? É... É, tem que deixar o dinheiro lá, né? Que nem... Na hora que for vencer, né? Pô, deixa eu ver... Passa... Que louco Eu não tô achando essa esquina aqui Eu não tô achando essa esquina lá Vê, não tá dando Eu tento assinar o clube, mas não dá Não dá pra quê? Eu tô só com ele Eu só com ele Onde que eu não fui? Uma costa chique Ainda não cheguei aí Um minuto Bora! Vou descer Comprei um controle novo 9 spawn, velho! Não, pra deixar de reserva Porque quando um tá sem bateria eu uso o outro Não vão entrar, né? Tá bom praia Vai tentar gravar agora Vou fechar aqui que eu não quero visita. Tem. Tá subindo aí, tá subindo aí. Caiu. Faleceu. Cadê o outro? Não, 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 não. Faleceu. Faleceu. É isso aí, brother. Meu deus, ó o arrobado aqui, ó Tá aqui dentro da casa Olha, cadê você? Tem dois aqui Tá podão, eu tiro, véi Tá porra Tá difícil Tá difícil, véi Tá louco, parece que os caras já... A hora que eu vou pegar o passe, não adianta ele... Não passe no clube, ele... Ele não... Tá dando erro Tá falando que parece que você tá com problema no pagamento Não, pagamento tá certo Não é certo, eu não sei se é porque... Tá... Ah, então é hoje O quê? Eu tô tentando assinar, mas... Só que dá erro Mas ele não fala a forma de pagamento ou o que você quer? Não, a forma de pagamento já tá registrada, meu cartão pré-pago Você tem denado? Tem Aí eu fiz esse também Aí eu fiz esse também fazendo a última... Do última vez Aí... Aí eu fiz o teste depois pra comprar a V-Bank e aí deu Mas pra comprar o clube já não dá É porque nessa... Não, isso que é o problema, porque aí eu não tô conseguindo comprar o clube, né? Aí eu já ia deixar o... O dinheiro ali no cartão Aí já desconta, né? Todo mês Mas não tá dando Não sei porquê Eu vou brincar E aí Vai, vamos ficar lá no final de final de final de final O que mais none Ah... subi de nível 3 Qu jal Deutsche Ah, não sei porque não tá dando, não sei porque o cartão é Master e ele nos aceita. Vai ali em cima? Vai lá! Cala já, pô! e isso aí o cara tá aí matar ele logo de uma vez o caramba que isso é é o veneno filha da mãe eu venho a ganhar cavaleiro corredora competitivo que da hora eu não tô achando mano procura aí eu não sou eu não sou eu tava jogando com ela é só e ela não é aquela que sai no clube lá chover você pagou o clube ah eu vi aquele dia você tava jogando na esquina que dia foi sexto subiu eu tento assinar o clube e não tá dando não sei por que choveu agora dá uma olhada aí tá dando erro e aí o planilho o presente é só tem 200 e você não pegou o passe ainda né você já já tem o passe Então você já pagou o clube Tá escrito que um erro desconhecido ocorreu, tente novamente mais tarde Ah, vou tentar porcaria nenhuma Eu vou ter que comprar cartão Playstation Network Pra me pagar Não sei não Dá pra acamparar com o Peipei Peipei? Deixa eu ver como Peipei, peipei, do Japão aqui Peraí que eu já Deixa eu ver o negócio aqui Cadê o bagulho? Deixa eu ver o negócio aqui Ah, a pessoa já pra pagar com o Peipei ou com a INP precisa estar com conta bancária vinculada Então deixa pra lá Você tem que comprar o cartão Meu Deus Pra onde que compra o cartão o bagulho eu tenho que ficar... não paga? Como não paga? Tem que comprar o cartão no combine, né? É, só pra o cartão no combine e... só pra poder pagar Que estranho, era pra ter coisa... eu vou tentar o cartão de crédito normal... depois... Ah, tá É que eu não gosto de colocar o cartão de crédito... Mas o virtual, cara É... o... aquele... o VAR que você tem? o VAR? o VAR? o VAR? o VAR? é com aquele lá que você paga? É E por que eu não ensino? É o cartão de crédito, só que você tem que colocar, né? Não, mas eu... o mesmo meu... eu tenho que colocar o dinheiro Mas tá tudo registrado e estranho é que ele não tá conseguindo, não tá ganhando, não tá dando pra... O Fortnite não tá dando pra comprar o clube 11 Eu vou jogar essa última partida também e eu vou ver Vamos ver se não morre logo, hein? Você é mole- Ele no final ele tá morrendo mano, você tá louro Mas eu tava tirando um cara com arma errada O cara tá com arma de perto e eu tava que... Ele me pegou a cara pra terrorism Puta escuper o tiro Ele tá ok Isso é o top aqui ó Ele é um cara de boi Ele é um cara de boi Ele é um cara de boi Oh no Deixa eu ver Lá vai Bora aqui Aqui é cofre também Ah aquela ilha ali E tem gente ainda aí Puta que pariu aí na casa Tem dois, três, quatro Não Nossa Caralho Não tenho nem arma aqui vei Qual que eu Tchau 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 Caramba Tem que ficar parado pô Escondido Vai 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 Eu nem sei qual que é boot aqui, caramba Olha que filha da... Ai, sai, caramba Eu vou morrer, porra Vou arrombar daí também atrás Tá vindo atrás de mim, caceta Eita, porra Nossa, tá na vida, tá na vida Bata isso aqui, ó Tem um marshmallow, eu tô brigando com... Tá, porra Eu mesmo me matei Isso tá difícil, cara Valeu, valeu Falou, beijo Tchau, tchau Tchau Tchau